Segunda parte desse nosso encontro, nós vamos começar a tratar mais propriamente do recurso. Eu disse para vocês que nem tudo se resume a recurso. Ficamos os dois primeiros, metade da aula, os dois quartos da parte da manhã, tratando da eficácia vinculatória, algo que eu reputo realmente bastante importante, uma nova sistemática, e vimos o porquê, os fundamentos, a forma de implementação, a válvula de escape ali, do overruling, distinguishing, enfim. Mas, naturalmente, mesmo que não se resuma aos recursos, uma das principais formas de atuação dos tribunais é realmente por meio do recurso. Então, vamos começar o estudo do recurso. E, o estudo do recurso, ele se subdivide, se é de doutrinária, na graduação ou na pós-graduação, nós temos que analisar a parte geral dos recursos e os recursos em espécie. Na parte geral dos recursos, que nós vamos começar e provavelmente concluir na aula de hoje, nós falaremos sobre o procedimento recursal, vamos passar um pouco mais rápido e ir tratando do que tem de mais relevante, e depois a gente vai para os princípios dos recursos, as características dos recursos, o que mais de importante nós temos que ver aqui com vocês. Então, dentro da parte geral, o primeiro tópico que eu quero ver nesse nosso encontro aqui, a terceira parte da nossa aula, é o procedimento recursal. O procedimento recursal, ele é uma espécie de um procedimento padronizado, que vai servir de aplicação também para o julgamento dos incidentes processuais e das ações autônomas de impugnação, daquilo que não foi incompatível. Em cada um dos capítulos, o código delimita o que tem de especial, mas o procedimento padronizado, ou a gente pode chamar de procedimento recursal, ou de procedimento perante o tribunal, e cai bem também. No material que eu encaminhei para vocês, eu fiz a numeração. Então, no primeiro tópico ali, quando a gente fala, salvo engano, de registro, distribuição, está lá nos artigos 929 e 930, não tem nada para falar. Assim como o processo que se tramita perante a primeira instância, também no tribunal há uma autuação, tem o registro, ganha uma numeração própria, especialmente nos recursos que geram, nos incidentes, que geram numeração própria. Se não, por exemplo, alguém quer falar aí? Foi involuntário? Se quiser falar, fica à vontade, é só pedir a palavra aí que a gente franqueia. No incidente processual, ações autônomas de impugnação, e mais precisamente no agravo de instrumento, que é um tipo de recurso, nós temos lá a numeração, ganha uma numeração própria. Outros recursos, como a apelação, por exemplo, não é uma numeração própria, mas mesmo assim ele é autuado, se tem ali a data de ingresso no tribunal, enfim, não tem maiores detalhes a falar nesse lance de registro e distribuição. E a distribuição se dá para uma das câmaras, para o órgão colegiado competente. Quanto à prevenção, prevenção que está ali no parágrafo único do artigo 930, muito resumidamente, torna-se prevento o julgador do primeiro recurso do processo. Então, a primeira distribuição caiu, Alexandre Câmara, na segunda Câmara Civil, primeiro recurso daquele processo. Todos os demais recursos, incidentes, serão a ele distribuídos. Então, o 930 parágrafo único, ele tem uma espécie de competência por... a competência prevenção por função. Competência por função. Então, o exercício da função recursal no processo, em grau recursal, gera a prevenção para todos os outros processos que... Vejam, é no processo em curso e nos processos conexos também. Então, há uma ampliação aí da prevenção no Código de 2015. Tendo analisado a prevenção, o terceiro item é o prazo de 30 dias, prevista no artigo 931, o prazo impróprio, naturalmente. Quem está acompanhando pelo material, salvo engano, eu até coloquei 15 dias, equivocadamente. A redação... A lei é clara, lá no artigo 931, ao prever o prazo de 30 dias, para que o relator devolva o processo para julgamento com o relatório e o seu voto. Mas, esse prazo é impróprio. A regra, inclusive, é o descumprimento desse prazo. Passa de 30 dias. O Tribunal do Rio está até bem nessa questão. Tem julgado relativamente, em comparação com a média nacional, vem julgando rapidamente, mas, mesmo assim, não é comum que se devolva em meros 30 dias. Mas, ali, nós já temos um indício, nesse artigo 931, das funções do relator. Perceba. O relator devolve com o relatório e o voto. Isso já nos permite analisar a figura desse sujeito processual, que é o relator. Nós temos, na atuação perante o tribunal, o princípio da colegialidade. A regra é, portanto, que o julgamento se dê por um colegiado. É, inclusive, uma das distinções que nós podemos fazer em relação ao juízo singular, o primeiro grau de jurisdição. Então, na vara cível, é um juiz que julga. No juizado, é um juiz que julga. A competência recursal, ela pressupõe, ela tem como um princípio que anorteia o princípio da colegialidade. Então, é um órgão apenas. Nós vimos ali, o recurso, ele é distribuído para um órgão. Só que nesse órgão, nós temos também a distribuição de um relator. Então, há uma dupla distribuição. Nós temos a indicação de um órgão competente para julgar, mas no tribunal, esse órgão é colegiado. E dentro desse órgão colegiado, nós temos uma pluralidade de julgadores, que vai depender da composição do órgão, né? Pode ser cinco, pode ser três julgadores, cinco julgadores, sete, onze, quinze, sempre número ímpar, né? Para evitar o empate. Mas veja, o plenário do STF, são onze desembargadores, é, ministro, onze ministros. O plenário, o órgão especial, o plenário do tribunal pleno do STJ, quinze. As câmaras cíveis, composição, cinco desembargadores. Então, isso varia de uma realidade local, mas sempre os órgãos sendo colegiados. Nesses órgãos colegiados, como eu disse para vocês na primeira parte, quanto mais se vai subindo na estrutura hierárquica do poder judiciário, maior é o gargalo e a sobrecarga de trabalho. Porque são mais processos para menos julgadores. Então, o órgão colegiado, por uma questão de efetividade, de otimização dos serviços, na imensa maioria do mundo, nomeia-se um relator. E aí, qual é a função do relator? Ele é o responsável pela condução do processo. Então, perante o tribunal, antes do momento final do julgamento, numa sessão de julgamento, é o relator quem é o competente. Nós veremos as funções do relator. Lá no artigo 932, ele tem como competência, por exemplo, a concessão de tutela provisória, se for reclamada. Se solicitar em grau de recurso a tutela provisória, seja de urgência, seja da evidência, é perante o relator que você solicita, e ele decide monocraticamente. Para evitar o atravancamento do processo, a paralisação do processo, para a reunião dos julgadores no colegiado, para tratar das matérias. Então, basicamente, você leva para o julgamento do colegiado, em regra, o julgamento final, de natureza definitiva. Claro, temos algumas exceções, previsto mais das vezes em lei ou em regimento. Por exemplo, é muito comum sair na mídia noticiado de que a decisão do relator ou a decisão do presidente nos tribunais superiores, ela vai ser levada para o colegiado. Os tribunais superiores têm uma regra própria, primeiro porque eles saem de recesso, o que não se dá nos outros tribunais. Eles fazem uma paralisação no começo do ano e no meio do ano. E aí, nesse período, a competência é regimental do presidente para proferir a de referêndum depois do plenário. No julgamento das adins, controle concentrado de constitucionalidade, tem lá a previsão em lei, lei 9.8008, da liminar. A liminar pode ser submetida ao plenário também. Nessas hipóteses, nós temos aí uma exceção, que o colegiado se reúne, portanto, para apreciar decisões ou para apreciar o momento, não que não seja final, o momento, portanto, intercorrente do processo. Mas tirando essas raras exceções, em geral, o colegiado se reúne para a decisão final. Com o colegiado, nós temos o começo como o registro e a distribuição, o final desse procedimento vai ser a sessão de julgamento. tudo mais o que se desenvolve no processo, desde o início até o momento final, isso é feito perante o relator. Então, o relator tem a competência funcional, prevista no artigo 932, de desempenhar alguns atos sozinho. Então, você imagina que há uma solicitação de uma desconsideração da personalidade jurídica em grau recursal. Não precisa reunir os julgadores do colegiado para tratar disso. O 932 permite que o relator sozinho faça, como eu lhes disse, uma solicitação de uma tutela provisória. O relator sozinho se pronuncia sobre isso. E o 931 traz ali o indício de qual é a função, as funções, de modo geral, do relator. O relator, portanto, conduz o processo até o momento final da sessão de julgamento e ele emite o relatório, os pronunciamentos judiciais, está lá no 489, tem relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relator não pode fazer sozinho o dispositivo, que é a conclusão do julgamento. Por que ele não pode fazer sozinho? Bom, ele não pode fazer sozinho porque o órgão não é composto só por ele. Tem outros componentes, tem outros julgadores. Então, ao invés de proferir logo a decisão, o que ele faz é o relatório e a sua conclusão, que é o voto. E essa apreciação é levada para os demais componentes do colegiado. Não sei. Quem tem experiência prática no tribunal, a imensa maioria dos casos são julgados com base num, vamos assim dizer, num juízo hipotético de uma confiança, numa confiança que se estabelece dos demais julgadores com o relator. Então, o relator, ele apresenta o relatório que aconteceu no processo oralmente, ele elabora o seu relatório e votos, fica disponível também para os julgadores. Agora, o sistema eletrônico fica muito mais fácil. Mas, essencialmente, o julgamento, ele é oral. Então, o relator emite lá o seu relatório. se o sujeito já acompanhou previamente, ele já tem a sua indicação de voto, mas mesmo que ele não tenha analisado previamente, porque correria, não deu como, não teve como, ele, só pela oitiva, pela escuta do que o relator está relatando ali, pelo que aconteceu no processo, o relator conduz o voto e os demais se manifestam. Com base nessa manifestação oral do relator. E aí, a regra geral é que se acompanhe o voto do relator, porque a grande maioria dos casos, não digo a grande maioria, mas na maioria dos casos, a resposta é simples. Muitas vezes, já tem até um pronunciamento vinculatório. Enfim, já tem uma orientação, mesmo que não seja vinculatória, mas uma orientação definida pelo próprio tribunal, pelo tribunal superior. E assim, os processos são conduzidos. Eventualmente, pode acontecer de um caso ser mais complexo, um dos componentes não concordar com o relator, e aí ele pode, tendo entendido tudo o que aconteceu no processo, o outro julgador, ele pode divergir do relator, e aí vai abrir divergência, ou ele pode, se ele não se sentir seguro para proferir o voto, pedir vista. É muito comum também o pedido de vista. é possível que as dúvidas sejam eventualmente sanadas no momento do julgamento. Então, o outro componente que não entendeu qualquer parte do voto, ele pode pedir para esclarecer dúvidas sobre o relatório, não está bem entendido as circunstâncias fáticas. Pede para se esclarecer dúvida, o relator vai ali a um debate e conduz o julgamento. Só que, muitas das vezes, o outro componente não se sente confortável para julgar, sem ter contato com os autos. E aí ele pode pedir vista. O Código de 2015 deu uma moralizada nesse pedido de vista, estabelecendo o prazo, estabelecendo a conduta do presidente do órgão colegiado de pedir a devolução do... de superar esse prazo de 30 dias. Inclusive, se previu a possibilidade do julgador ser destituído o julgamento. É raro de ver na prática, mas a lei trouxe essa possibilidade. Superado o prazo, ele pode pedir prorrogação do prazo uma vez, 30 mais 30. Superado o prazo, tendo o presidente do colegiado pedindo a devolução e os autos não voltem para julgamento, é possível que o presidente pegue na marra, vamos assim dizer, o presidente do órgão colegiado e chame, destitua do julgamento aquele julgador e chame o outro habilitado para proferir o voto. Tá? Mas, enfim, então essa é a hipótese de pedido de vista. Além do pedido, então, pedido de vista e a divergência. Falamos da prolação do voto divergente e do pedido de vista. O resultado final do julgamento no âmbito do tribunal é o acórdão. A decisão do juiz é a sentença, de modo geral, decisão final. A decisão final do colegiado é o acórdão que os julgadores acordaram ali o resultado. O acórdão pode ser por unanimidade ou por maioria. No acórdão por maioria é quando nós temos o voto divergente. E, veja, quando o relator devolve os autos, eu adiantei isso para vocês, ele não devolve com a conclusão, porque a conclusão vai depender da manifestação dos demais julgadores. se o voto do relator for o voto prevalecente, o que pode se dar naturalmente na unanimidade ou na maioria tendo prevalecido o seu voto, ele faz o acórdão. Ele vai redigir o acórdão. Se o acórdão for por maioria tendo sido vencido o relator, quem vai redigir o acórdão é o julgador responsável por ter aberto a divergência. Isso é especialmente comum nos tribunais superiores, quando a composição é maior do julgamento. Então, vamos supor, é por isso que muitas das vezes aparece assim, respital, relator, Nancy Andrigui, relator para acórdão, Benedito Gonçalves. O que significa isso? Significa que o voto do relator originário foi vencido. Então, a regra é sempre essa. Quem redige o acórdão é o condutor do voto prevalecente. Se o relator tem o seu voto prevalecente, seja por unanimidade ou por maioria, ele vai redigir. Se o voto do relator for vencido, quem vai desempenhar essa função é o primeiro a ter proferido o voto divergente. Como eu lhes disse, ainda na primeira parte desse nosso encontro de hoje, nós tivemos uma modificação importante no que concerne a possibilidade de decisão monocrática do relatório. Eu volto a recordar aos senhores que em grau de tribunal prevalece o princípio do colegiado, colegialidade. Os órgãos são plurais, os julgamentos são plurais. O relator conduz o processo, resolve qualquer questão incidente que surgir em grau do tribunal e apresenta o seu relatório e o seu voto em 30 dias para que o colegiado delibere. Essa é a regra. Só que isso não é novidade do Código de 2015. Eu disse para os senhores o artigo 38 da Lei 8.038 de 90 artigo 38 da Lei 8.038 de 90 então desde a década de 90 se passou a admitir que o relator sozinho profira a decisão final. nós temos uma exceção portanto da colegialidade e ele o faz isso como? Como uma espécie de delegação de competência do órgão colegiado. Como assim delegação de competência? Aquilo que os julgadores reunidos fariam faz um sozinho. Claro que isso não pode ser da cabeça do relator porque essa é uma exceção e não se interpreta exceções ampliativamente. As exceções são interpretadas restritivamente. Então se a lei prevê que a regra é o julgamento por colegialidade não pode o regimento interno falar que o relator vai me dar sozinho. Seria o regimento interno contrário à lei. Por isso que a previsão veio por lei. Inicialmente essa lei 8.038 de 90 permitiu que os relatores dos tribunais superiores julgassem monocraticamente. Logo depois a lei 94 essa previsão foi ampliada para os relatores de todos os tribunais. Só que no CP73 nós tivemos uma progressiva ampliação das decisões singulares monocráticas e consequentemente uma progressiva diminuição restrição ou indevida da colegialidade. De modo que sem sombra de dúvidas a exceção virou regra. O que era para ser excepcional decisão monocrática virou regra. E a exceção passou a ser o julgamento por colegiado. Por quê? Por conta de algo que nós já falamos. O critério autorizador para prolação de voto monocrático pelo relator era um critério subjetivo ou um conceito jurídico determinado. Jurisprudência dominante. O relator pode proferir sozinho em seu voto quando houver jurisprudência dominante no tribunal em que ele é vinculado ou no tribunal superior. Essa lógica mudou. Essa lógica mudou e nós temos a regulamentação do julgamento final pelo relator sozinho nos incisos quarto e quinto do artigo 932 do CPC. Além desses incisos quarto e quinto tem a previsão também de julgamento monocrático pelo relator no inciso terceiro. Vamos começar então a análise pelo inciso terceiro. Mas ele tem uma lógica parcialmente distinta do inciso quarto e quinto. No inciso terceiro o relator pode sozinho julgar inadmissível prejudicado o recurso. A inadmissibilidade como o nome diz é quando o recurso não é admissível. Nós veremos no próximo tempo os pressupostos de admissibilidade do recurso. Já podemos adiantar que o recurso ele passa por um duplo juízo. Na verdade isso não é uma característica específica exclusiva dos recursos. As decisões não o processo na instância originária do primeiro grau de jurisdição ele também passa por essa análise as condições da ação e os pressupostos processuais. Nós temos lá no primeiro grau de jurisdição as sentenças terminativas do artigo 485 e nós temos as sentenças terminativas. A lógica no recurso é muito parecida mas ela é tratada de uma forma parcialmente diferente. É uma distinção meramente terminológica. Nós também fazemos uma análise vamos assim dizer de forma e uma análise de conteúdo. A análise formal é o preenchimento dos requisitos. Então nós temos um juízo de admissibilidade no tribunal e um outro juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é a afirmação pelo julgador de que os requisitos formais de admissibilidade do recurso foram preenchidos. Há mesmo em sede doutrinária o professor Alexandre Câmara já trata disso são os pressupostos e as condições do recurso. Então ele chama de condições recursais e pressupostos recursais. Algo que tem também lá embaixo. Lá embaixo se você não preencher o processo vai ser extinto sem resolução do mérito sentença do artigo 485 sentença terminativa. Se os requisitos forem preenchidos vai para o julgamento de mérito. No grau de tribunal é a mesma lógica por trás subjacente mas a terminologia é diferente juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Os pressupostos de admissibilidade nós vamos tratar separadamente adiante. Mas a grande questão aqui é o seguinte será que você precisa reunir 11 ministros do plenário do STF para dizer se recebe ou não um recurso? Será que é necessário que você reúna? Lá tem até um requisito específico repercussão geral que depende da manifestação de todos. Mas é uma exceção. De modo geral 18ª Câmara Civil aqui no Rio são 5 dos embargadores que vão votar. São 5 dos embargadores que compõem é uma apelação 3 vão votar. Então tem 3 julgadores lá designados para o julgamento daquela apelação. Não precisam os 3 se manifestar sobre a admissibilidade. O relator faz isso sozinho. Veja, o relator faz isso sozinho porque a lei permitiu. Então quem admite ou inadmite o recurso é o relator sozinho. E aí um dos fundamentos específicos de inadmissibilidade do recurso é a ausência de impugnação especificada. Isso é um ponto muito importante que nós temos que tratar. o código de 2015 ele trouxe eu disse para os senhores que eu tratei na minha tese dos pronunciamentos vinculatórios e eu analisei os requisitos para a legitimidade desse sistema de vinculação. Um dos requisitos é um princípio que é muito caro ao direito constitucional e o direito processual brasileiro que é o do contraditório. Nós damos um mundo todo e nós também uma importância muito grande ao princípio do contraditório. E aí eu trato disso lá a láterie de passagem na minha tese coloquei isso no livro que está com a editora para ver se a gente publica no final do ano o meu manual vamos assim dizer o código de 2015 ele trouxe um contraditório um ônus reforçado de trabalhar com o contraditório. Então por exemplo os senhores verão em execuções que os embargos à execução que vão discutir o valor atualizado da dívida ele não pode se limitar a dizer que tem excesso de execução sem a indicação do valor correto. Então a indicação do valor correto passou a ser um requisito específico para se exercer contraditório para o exercício do direito de defesa em sede de execução. E aí a lei é clara se não tiver esse requisito específico a consequência é uma só não teve argumentação. Então veja é um requisito literalmente porque se não tiver a lei diz se o único argumento for o excesso julga extinto os embargos. Se tiver a alegação de excesso e mais uma outra alegação qualquer por exemplo juízo incompetente e o cara alegou o excesso mas não disse o valor não analisa o excesso. A lei permite que o juiz não analise que analise só o outro argumento. Está lá no parágrafo 4º parágrafo 3º e parágrafo 4º artigo 918 do CPC mas não é o nosso tópico aqui mas a mesma lógica nós temos por trás dessa importantíssima inovação no artigo 932 inciso 3º o poder que o relator tem de não receber o recurso inadmitir o recurso se a impugnação não se der de modo específico. Então muito resumidamente os senhores sabem que não há direito absoluto no direito brasileiro direito fundamental absoluto nem direito à vida é absoluto. Então no âmbito das garantias fundamentais nós temos a tal da ponderação que serve como instrumento para balancear a incidência dos direitos fundamentais. nesse sentido se não há direito fundamental absoluto não se deve admitir também o exercício abusivo dos direitos e o direito de recorrer é um direito que decorre da ampla defesa do do contraditório mas ele não é absoluto então vejam não se deve admitir o recurso que se limita a manifestar a insurgência sem que especifique de modo detalhado qual é a razão da sua insurgência isso é muito importante eu tenho visto de vez em quando os relatores deixam de receber o recurso porque a parte se limita a dizer não gostei perdi quero ganhar não pode ser assim o exercício do contraditório ele não pode ser absoluto abusivo você não pode postergar o processo indevidamente sem contribuir com o processo é algo parecido se os senhores forem ao artigo 341 do CPC os senhores verão lá o ônus da impugnação especificada não é isso? o réu tem que impugnar especificadamente a petição inicial do autor sob pena de se presumir verdadeiro então é um ônus ele assume uma posição desvantajosa se ele não impugna fato por fato os fatos que ele não impugnar presumem-se como verdadeiro o que é uma consequência processual negativa pra ele que age dessa forma transponha aquilo de lá pra cá o cara recebe uma sentença interpõe o recurso vai pro tribunal vira pro relator e fala assim perdi quero ganhar a decisão tá errada mas sem dizer por que que tá errada isso é um exercício abusivo do contraditório parece muito claro essas não são únicas manifestações mas que essa exigência por exemplo de especificar porque quem diz que o valor tá excessivo tem que poder dizer qual o valor correto você vai falar assim ó um milhão é muito não é um milhão o valor da dívida o cara tá me cobrando um milhão você fala não é um milhão faltou dizer o que? quanto que é então quanto que você entende e o porquê que você entende que sei lá é 500 mil aí tu vai brigar por o excesso de 500 mil Celeste tô sendo cobrado um milhão reconheço que devo 500 mil ou não devo nada e aí tá aqui o porquê bom você exerceu o contraditório o direito que lhe é posto e o fez de modo argumentativo demonstrou aí é uma questão do juiz acolher embarcar na tua não mas o que você não pode falar assim não é um milhão um milhão é muito tipo assim Celeste eu não gostei se vira aí você apresenta a jurisdição e pter saudações perdi excelência eu recebi uma decisão contrária ao meu interesse lá embaixo então eu venho aqui perante o tribunal pedir pra mudar tá mas mudar por quê ah porque tá errado tá mas por que que tá errada ah porque eu não gostei porra peraí cara exercício abusivo desse seu direito de argumentar no processo então nós temos aí uma exigência de um contraditório argumentativo cada vez mais clara no ordenamento jurídico tá então se você recorrer por recorrer com a finalidade meramente procrastinatória sem indicar o motivo de sua insurgência o relator pode deixar de receber vamos lá que não podemos ficar parado aqui então no inciso terceiro do 932 nós temos ali a possibilidade do juiz sozinho do relator sozinho deixar de receber o recurso quando não admitir ou quando julgar prejudicar recurso prejudicado é aquele em que tem a perda do objeto na verdade recurso prejudicado é uma espécie de inadmissibilidade ocorrer um fato supervenente que impede julgamento por isso que eu resumo o inciso terceiro nem admissibilidade do recurso o relator faz isso sozinho no inciso quarto e no inciso quinto que eu falei que é distinto é a mesma lógica do terceiro o relator julga sozinho mas é distinto quanto ao momento processual no inciso quarto e no inciso quinto o relator vai se manifestar sobre a decisão final ele vai julgar o mérito recursal então o inciso terceiro juízo de admissibilidade é pelo relator a regra é que ele faça então ele está só seguindo a regra no inciso quarto e no inciso quinto nós temos uma exceção porque não é juízo de admissibilidade é juízo de mérito o relator está julgando mérito mas professor você não falou que o mérito é julgado pelo colegiado sim em regra aqui nós estamos diante da exceção a exceção quando autorizado por lei é o juízo monocrático o relator julga sozinho e como eu lhes disse nós mudamos uma mudança importante não é agora um critério vamos assim dizer subjetivo o relator julgar sozinho quando ele entender que tem jurisprudência consolidada isso não existe mais pra que? pra manter como exceção realmente o julgamento monocrático do relator mesmo assim a manifestação prática é enorme mas nós tiramos esse conceito jurídico indeterminado então quando é que o relator vai poder julgar sozinho o mérito decisão final portanto do recurso quando ele tiver como base como a fundamentação do seu voto veja que eu não estou falando em dar provimento ao recurso e negar provimento ao recurso vamos deixar isso pra um momento posterior daqui a pouquinho a gente fala disso seja lá qual for o seu voto quando a fundamentação for súmula do STF e do STJ ou do tribunal local quando a fundamentação tiver acórdão de recurso extraordinário ou recurso especial repetitivo e quando a fundamentação tiver uma conclusão IRDR ou IAC vejam IRDR e IAC tem eficácia vinculatória IRDR para recordar os senhores incidente de resolução de demandas repetitivas IAC incidente de assunção de competência pelo artigo 927 inciso terceiro essas manifestações tem eficácia vinculatória acórdão em RE ou em RESP repetitivo também pelo 927 inciso terceiro além do 1035 eles tem eficácia vinculatória súmula do STF súmula do STJ pelo 927 inciso quarto tem eficácia vinculatória até vimos que ela é bem controvertida e aqui o 932 inciso quarto e quinto ele inclui súmula do tribunal local que justifica a atuação monocrática do relator então como eu lhes disse essa decisão final decisão de mérito de modo monocrático isolado pelo relator acaba sendo uma consequência do sistema de vinculação não é mais tão amplo tão aberto como no código anterior agora são só em algumas hipóteses súmula IRDR IAC e recurso repetitivo são essas três hipóteses mas acaba sendo uma espécie de abreviação um encurtamento do procedimento falamos disso também no encontro da manhã além do 332 lá na tutela cognitiva no procedimento comum que permite julgamento liminar de improcedência também no tribunal nós temos a possibilidade de uma abreviação procedimental pelo relator julgando sozinho ok bom agora nós temos que distinguir o resultado se é de procedência do recurso que não se fala procedência se fala em provimento se você deu provimento ao recurso ou se você reformou ou se você se você deu provimento ao recurso você reformou a decisão lá de baixo ou se você negou o provimento ao recurso de modo que você manteve a decisão anterior quando o resultado pelo relator é no sentido de negar provimento ao recurso negando provimento ao recurso significa que a decisão está certa então então quando o relator nega provimento ao recurso ele naturalmente mantém a decisão impugnada pois se ele está mantendo a decisão impugnada e é algo que se esperar que a decisão impugnada se deu após um contraditório entre as partes o código entendeu que na negativa de provimento do recurso na manutenção da decisão impugnada você nem precisa ouvir outra parte porque o recurso ele pretende mudar a decisão impugnada mas o relator está negando o provimento ao recurso está reconhecendo a incidência de súmula está reconhecendo a incidência de recurso repetitivo ou IRDR e IAC são essas três bases para manter a decisão então o sistema processual entendeu que é desnecessário a participação da outra parte por isso que no 932 inciso 4 não se fala em intimação da outra parte para contrarrazoar ela não vai ter prejuízo no contraditório assim como lá no 332 do CPC lá na tutela cognitiva o juiz julga liminarmente improcedente o pedido sem nem mesmo citar o réu porque o réu ele passa a ter ali um contraditório de ferido vamos assim dizer ele não atua até aquele momento e sem atuar ele ganhou porque a sentença do autor foi de improcedência e vimos lá o autor pode apelar naturalmente e é uma hipótese excepcional apelando diante de uma sentença liminar de improcedência o réu é citado para oferecer contra razões então ele é integrado ao processo para oferecer o contraditório em grau recursal contraditório de ferido aqui no juízo perante o tribunal há algo muito parecido então nós tivemos um recurso que teve a negativa de provimento o relator julgou sozinho o mérito recursal mas deu na cabeça do recorrente manteve a decisão recorrida nem intimou a outra parte para oferecer contra razões porque nós podemos falar que aqui nós temos um contraditório de ferido porque nós veremos que os senhores devem saber tem um recurso específico que é o agravo interno o agravo interno 1021 ele é cabível em face das decisões monocráticas do relator o recurso do agravo interno é para levar ao conhecimento do colegiado a decisão monocrática do relator então vamos supor teve uma apelação proferida no processo a parte que perdeu a parte sucumbente aliás a sucumbência é um dos pressupostos de admissibilidade de que nós estudaremos depois do intervalo a parte sucumbente que é a parte que perdeu apela e aquela apelação ela é distribuída para uma câmara para um relator e o relator ao analisar o contexto fático jurídico ele chega à conclusão que ele vai julgar sozinho porque ele vai aplicar vamos lá súmula STF STJ tribunal local recurso especial ou recurso ordinário repetitivo acórdão proferido em IRDR e AC são essas as hipóteses ele vai fundamentar sua decisão com base em um desses elementos para negar provimento então não precisa nem intimar outra parte só que aí a parte apelante que recebeu uma decisão monocrática em sentido contrário de negativa de provimento ela tem o que fazer o processo não acaba ela pode interpor o agravo interno e aí do acabimento do agravo interno na outra parte vai ser intimada para exercer um contraditório tá então veja que nós temos um contraditório diferido beleza bom isso na negativa de provimento inciso 4to do artigo 932 e aí só para fechar o agravo interno vai levar o conhecimento do colegiado vamos falar do agravo interno já já para encerrar essa primeira fase aqui da atuação do relator o 932 inciso 5to eu gosto de tratar dessa distinção porque se os senhores forem analisar o dispositivo as alíneas A, B e C do inciso 4to do inciso 5to são as mesmas eu estudei anteriormente com vocês a base que justifica a decisão monocrática e é são essas hipóteses súmulas julgamento repetitivo e RDR barra IAC IAC a distinção do inciso 4to para o inciso 5to é que no inciso 5to o relator vai dar provimento não é negar provimento ele vai dar provimento então nós tivemos uma decisão base que foi impugnada a parte interpôs de recurso esse recurso está para julgamento e esse recurso está batendo nessa decisão está impugnando essa decisão e ao julgar esse recurso o relator entende por dar provimento ele vai quebrar ele vai mexer na decisão anterior e aí se ele vai mexer na decisão anterior a parte que tinha ganho a decisão anterior vai perder porque o que tinha perdido vai passar a ganhar então vamos ter uma invalidação uma reforma na decisão então sempre que a parte tem um possível prejuízo na sua esfera jurídica há uma necessidade intransponível do exercício do contraditório então por isso que no inciso 5to quando ele fala lá dar provimento ao recurso você tem que primeiro intimar a outra parte porque você não pode proferir uma decisão sem ouvir a outra parte se a decisão pode prejudicar aquela outra parte porque que no 332 lá embaixo e no inciso 4to ainda agora analisado você não precisa intimar a outra parte nem citar nem intimar porque ela vai ganhar porque quem não participou vai ganhar na hipótese nós estamos analisando agora de dar provimento ao recurso você vai mexer na esfera jurídica de quem ganhou anteriormente quem ganhou anteriormente vai passar a perder e o cara que ganhou não pode perder sem participar por isso que até porque nós não podemos esquecer da hipótese do recorrente ter demonstrado por relator a incidência de alguma súmula de alguma daquelas bases que nós vimos que justifica a decisão monocrática o recorrente mostrou para o relator que ele deve aplicar um IRDR qualquer você tem que ouvir o recorrido a outra parte porque porque a outra parte pode demonstrar que não se aplica que é o distinguishing a decisão lá embaixo pode ter aplicado o distinguishing naquele IRDR pode ter falado para o camarada não esse IRDR não se aplica no seu caso e no tribunal ele vai conseguir a aplicação do IRDR só que ele vai conseguir porque ele direcionou o entendimento do relator claro então que a outra parte tem que ser intimada para poder falar não, relator não cai nessa não tem distingos a hipótese não é a mesma tem uma distinção o juiz lá embaixo já acolheu a minha distinção eu vou te mostrar aqui então o relator tem que ouvir as duas partes sempre que a decisão por ele proferida puder prejudicar a parte que tinha ganho anteriormente e quando é que pode prejudicar a parte omissa a parte que em tese não participaria quando ele deu o provimento porque quando ele dá provimento ao recurso ele muda a decisão anterior ele tem que intimar portanto a parte essa é a distinção em um das hipóteses você não intima porque quem não participou vai ganhar e na outra hipótese você intima mas do ponto de vista base de hipótese de incidência é a mesma questão tá certo alguém ativou o microfone quer falar bom e aí então não sendo a hipótese de o dispositivo 932 tem outras hipóteses ainda mas que não não compete analisar aqui acho que nós já até falamos que o relator sozinho decide desconsideração da personalidade jurídica determina a oitiva do ministério público para manifestação e outras providências que o regimento interno lhe atribui isso é de menor importância aqui se a hipótese não é de julgamento monocrático pelo relator como nós já vimos aqui a hipótese portanto é de designação de sessão de julgamento que é a regra é na sessão de julgamento que nós teremos a manifestação do contraditório é na sessão do contraditório não do colegiado me perdoem do colegiado é na sessão de julgamento e aí o que eu quero ver com os senhores sobre sessão de julgamento são basicamente duas duas distinções duas inovações do código de 2015 que eu acho bem interessante a primeira consideração é que a pauta da sessão de julgamento ela deve ser objeto de uma publicação específica para dar publicidade são cinco dias de antecedência entre a publicação o ato de intimação eletrônica há uma distinção a gente fala publicação de forma corriqueira mas na verdade que isso dali é uma intimação de modo eletrônico porque público o processo já é então sempre quando o processo sai do gabinete do juiz ele já é público mas na prática chama a gente sabe de publicação então quando uma papeleta uma publicação te dá ciência de uma intimação eletrônica você tem cinco dias ou seja o tribunal tem que publicar a pauta da sessão de julgamento com pelo menos cinco dias de antecedência isso é um tremendo ganho porque no sistema processual anterior então o sistema processual revogado 73 não tinha essa previsão de modo que você para saber quando que o seu processo ia ser julgado no tribunal você tinha que ir lá uma vez por semana 15 em 15 dias você tinha que ficar acompanhando você sabia para onde foi distribuída e você sabia da pauta se você fosse lá perguntar qual é a pauta não tinha uma publicização portanto da pauta isso era trazia um transtorno processual naturalmente e depunha contra os métodos tecnológicos que nós temos de divulgação isso está suprido portanto está sanado cinco dias de sessão nós temos cinco dias de antecedência nós temos uma exceção que é próprio de um recurso que é totalmente excepcional que são os embargos de declaração os embargos de declaração quando ele não tiver uma manifestação que nós veremos no momento próprio que é o efeito infringente dos embargos se for só para aperfeiçoar a decisão ele não precisa ser incluído em pauta ele pode ser incluído em mesa como se diz levar para julgamento automaticamente e uma outra questão que eu ia tratar com os senhores já falamos do pedido de vista uma outra consideração que eu ia fazer com os senhores no tempo que nós temos aqui sobre a sessão de julgamento é a sustentação oral sustentação oral está prevista lá no artigo 937 937 ela não se dá para todos os casos para todos os recursos vou ver se consigo pegar aqui para vocês o 937 e aí a mudança que nós tivemos mais evidente é no agravo de instrumento não foi todo peraí está no chat acho que agora foi então os agravos de instrumento eles eram passíveis de 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 sustentação oral agora não é todo agravo de instrumento só no agravo de instrumento eles não eram passíveis eles agora passaram a ser passíveis de sustentação oral mas não todo agravo de instrumento o agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutela provisória de urgência ou da evidência 937 inciso 8 tá nós falaremos sobre isso no estudo do agravo de instrumento mais precisamente mas por exemplo uma uma discussão que há aqui olha o 937 inciso 1 tem sustentação oral no julgamento da apelação julgamento da apelação apelação cabe em face de sentença sentença que resolve é sentença ao momento próprio a julgar o mérito no código de 2015 nós tivemos uma modificação importante da qual nós já falamos que é o artigo 356 a possibilidade de julgamento do mérito por uma decisão interlocutória nesse caso cabe a grava de instrumento é julgamento de mérito o julgamento julga procedente ou improcedente um pedido só que isso não se dá no momento final na sentença mas no momento intercorrente é uma decisão portanto interlocutória e a decisão interlocutória ela é impugnável por agravo de instrumento nós falaremos do agravo de instrumento uma das hipóteses é a decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e isso está lá no artigo 1015 inciso 2 então percebam um julgamento final julgamento definitivo de um pedido imagina a parte foi a juízo formulando dano material dano moral dano estético houve julgamento de dano material o juiz julgou procedente o pedido mas ele não acabou com o processo então não é sentença não acabou com o processo porque ainda tem para julgar o pedido de dano moral e dano estético mas aquela decisão quanto ao dano material é uma decisão definitiva não é tutela provisória ele julgou o procedente decisão final que não coloca fim ao processo não coloca fim à fase cognitiva mas coloca fim àquela demanda de dano material pois bem é decisão do locutório não se tem dúvida disso qual é o recurso para impugnar aquela decisão a parte que perdeu a parte que foi condenada a pagar sei lá 5 mil reais mas ela continua insatisfeita ela pode recorrer? pode recorrer qual é o recurso cabível? agravo de instrumento agravo de instrumento com base no artigo 1015 inciso 2 a dúvida vem agora tem sustentação oral ou não tem? porque ali ele falou inciso 1 recurso de apelação mas nesse caso não é uma apelação é um agravo de instrumento 1015 inciso 2 para julgar uma decisão que no código anterior seria uma sentença que o juiz julgava o mérito de uma vez na sentença agora o código permitiu com base na adoção da tese das sentenças parciais ou dos capítulos das sentenças que o juiz julgue o mérito por uma decisão autolocutória ok, não tem dúvida decisão autolocutória recurso que a bíblia agravo de instrumento não tem dúvida e tem que agravar de imediato 1015 inciso 2 não tem dúvida a dúvida é se aquele julgamento fosse na sentença seria o mesmo conteúdo e aí que seria apelação teria sustentação oral agora como o sistema veio para dar efetividade para dar dinamismo a relação processual permitiu o julgamento por decisão interlocutória o recurso não vai ter sustentação oral porque pelo visto ali é o agravo de instrumento que está no inciso 8 mas tem sustentação oral quando? quando for agravo de instrumento interposto contra interlocutória que verse sobre tutela provisória e essa tutela não é a provisória definitiva e você não vai permitir sustentação oral? não faz sentido então a doutrina vem interpretando que cabe sustentação oral também no agravo de instrumento que verse sobre o mérito e parece que tem que ser realmente nesse sentido tá? tem também a previsão é o que fica mais claro nesse momento de quarentena a previsão no código acabou virando efeito prático na marra sustentação oral e o julgamento por videoconferência né 937 parágrafo 4 por que que é assim? porque vejam os tribunais são na capital né então os órgãos colegiados aqui do Rio de Janeiro ficam na capital aí você imagina o advogado de Friburgo daqui de onde eu falo agora pra sustentar oral tinha que ir no Rio de Janeiro ou contratar um advogado ou ter uma sucursal no Rio de Janeiro para atuar em grau tribunal ou advogado de um escritório menor tinha que ficar indo de Friburgo para o Rio de Janeiro para fazer a sustentação oral o código deu uma dinamizada nisso atualizada isso era uma previsão normativa que não tinha tanta aplicação prática por uma questão operacional mas que nesse sistema agora de de pandemia nós acabamos colocando em prática e implementando é torcer né é torcer e exigir que essa realidade permaneça se já foi implementada se já se mostrou que é possível as suas dificuldades são inerentes as mudanças mas é agora de se exigir que a manutenção tá bom um só um momentinho